Foi desta maneira que Máti, uma pequena cidade grega, foi encontrada. Crianças, adultos, 26 pessoas perderam a vida enquanto escapavam ao fogo. Muitos largaram os carros e correram em direção ao mar. Muitos outros não chegaram a tempo. A luz do dia revela a dimensão do desastre. Chamas chegaram ao mar. 26 pessoas morreram tragicamente aqui, atrás de mim. O caminho é de petragulhos e quando fugiam não conseguiram encontrar forma de chegar à água. Quando percebemos que não havia saída, deixámos o nosso carro no meio da estrada. Peguei o meu filho três anos nos braços e comecei a correr por um caminho em direção ao mar. Acabámos num caminho atrás daquela casa. Deschamos para a praia e mergulhámos no mar. Foi uma questão de segundos para chegar ao mar a tempo. Tenho a certeza que havia pessoas atrás de mim e eu sabia que elas não iam conseguir. Foi matematicamente certo. E eles foram de facto encontrados. Não sei exatamente como ficaram presos, provavelmente, antes de chegarem ao caminho. Só agora percebo que foi onde as 26 pessoas foram encontradas. Uma terra em cinzas. As operações de rescaldo continuam. Foi uma terra em criação. E que, agora, o marco. E, agora, o marco. São, a minha criação. E que, agora, a gente, agora, o marco. Obrigado.